Olha, em Presidente Prudente, o Ministério Público e o coletivo cultural Galpão da Lua assinaram o termo de ajustamento de conduta para a utilização de um barracão da antiga estação ferroviária. O local havia sido lacrado pela Prefeitura na sexta-feira passada por falta de um auto de vistoria do Corpo de Bombeiros e também do Alvará. O galpão é usado pelo grupo para atividades culturais e agora terá que atender algumas exigências do Ministério Público. Eles vão poder continuar trabalhando lá, claro que com algumas limitações, vai ter que ter sempre o Alvará, vão ter que pagar as contas de água, luz, os tributos municipais, ou seja, hoje eles estão com uma segurança jurídica que até ontem eles não tinham. Então hoje a população tem garantia de que aquele local está sendo ocupado por pessoas que estão fazendo uma atividade lícita e dentro dos parâmetros de segurança que a lei exige.